Ok, então mais um bloco aqui de uvas pelo mundo. Hoje vamos falar de um vinho diferenciado, vinho laranja, quem já ouviu falar. Por exemplo, vinho laranja ou orange wine, como eles falam em Inglaterra. Então estamos a falar de uma situação histórica, vamos regressar 8 mil anos atrás, onde inicialmente ele era produzido na Georgia, ali na região próxima da Rússia. Lá está, ainda existe o país e a produção mantém-se. Porquê vinho laranja? Vinho laranja exatamente porque lá está há 8 mil anos, ou desde há 8 mil anos, se faz exatamente essa situação de colheita de uvas brancas, em que o vinho é produzido e fermentado com as cascas inclusas na própria fermentação. Então é assim, essa cultura foi-se expandir para o sul da Europa ao longo dos tempos, ainda hoje é produzido. Mas lá está, o facto de se chamar vinho laranja é exatamente pela questão de coloração que atinge na garrafa pela pós-fermentação e engarrafamento. Estamos a falar muitas vezes de tons amarelados ou dourados, ou mesmo laranja, tá? Estamos a falar então, como eu já disse, em que a casca se mantém nua durante todo o processo da fermentação, juntamente com a pouta, em que dá um toque muito próprio de aromas, digamos assim, de nozes, frutos e bosque. Mas lá está, também tem uma característica muito interessante. O facto de ser fermentado ou produzido juntamente com a casca, dá-nos uma questão versátil de acompanhamento nos pratos. Portanto que pode ser harmonizado com carnes brancas, peixe e também carnes vermelhas. E porquê? Exatamente porque sendo o vinho laranja, possivelmente nós iríamos puxar aquela questão que fosse mais para o branco do que para o tinto, exatamente pela questão de estrutura do vinho para a harmonização. Para não haver aquela questão de se sobrepor ao valor, ao sabor da proteína. Mas enganem-se, o facto de ter a casca e a casca estar diretamente inclusa na fermentação faz com que toda a capacidade tânica da uva se transporte para o vinho juntamente na fermentação com a polpa. Portanto estão a ver que é um vinho laranja que dá uma confrontação, um confronto ou uma comparação direta com os rosês. Mas os rosês mesmo o facto de terem aquela macidez muito interessante para puxar o limão, os vinhos laranja vão puxar a parte tânica total da casca da uva. Portanto, lá está, vinhos laranja, estamos a falar de uma cultura e uma característica de produção de há 8 mil anos para cá. Estas e outras histórias lá no meu YouTube, uvas e possibilidades, acompanhem e lá está, me inscrevam-se e é gratuito. E como eu costumo dizer, convém, nada do que foi passado não pode ser presente e será sempre contemporâneo. Até um próximo bloco.